Olá, povo de Deus! Sábado 27 de maio de 2023, sétima semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 28, 16 a 20, 30 a 31, e João 21, de 20 a 25. Quando entrarmos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. Três dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes, irmãos, eu não fiz nada contra nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuserem e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda coragem, sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao último capítulo de Atos dos Apóstolos e vemos em Roma que as autoridades permitem a Paulo a forma mais suave de prisão. Permitiram a Paulo que permanecesse numa casa alugada sob a vigilância de um soldado. E nessa condição, Lucas diz que Paulo permaneceu por dois anos. Mas o que aconteceu depois disso não o diz. Na sua perspectiva, tudo já foi dito. O caminho do cristianismo está traçado. O resto não acrescentou nada. Paulo foi solto e viajou de novo? Ou então nunca foi solto e sua prisão terminou com a sua morte? Não temos argumentos definitivos para decidi-lo e Lucas não permite nenhuma conclusão a esse respeito. Durante esses anos, a sua casa transformou-se no centro da pregação do evangelho. Recebia a todos, judeus, pagãos, todos, destinados a formarem um só povo que é o Israel verdadeiro. Ao redor de Paulo nasce a igreja definitiva. Poucos anos depois virá a perseguição do imperador domiciano. Contudo, nenhuma perseguição foi capaz de deter o evangelho. O seu avanço. A história só confirmou até agora a confiança de Lucas. O Império Romano revelou-se um caminho favorável e providencial. O cristianismo não conseguiu se implantar no Império Partos nem no Império Persa. Os nestorianos considerados heréticos em relação à visão que tinham sobre Jesus e Maria chegaram até a Índia e a China, mas não conseguiram fundar um cristianismo estável. De fato, com todos os crimes e barbares, o Império Romano foi o caminho que melhor serviu para a expansão do cristianismo. Estranhos, estranhos caminhos. João 21, 20 a 25. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, ele perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Estamos no final do quarto evangelho, mais precisamente do seu apêndice. Fica claro que se trata de uma segunda narrativa do final do evangelho da comunidade joanena, pois no capítulo 20 já temos uma forma conclusiva. O capítulo 20, ele termina assim. Jesus fez muitos outros sinais na presença de seus discípulos e que não constam deste livro. Estes ficam escritos para que creais que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida por meio dele. Depois disso, vem o acréscimo do capítulo 21, com uma nova narrativa para concluir definitivamente a obra joanena. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem todas escritas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Ainda no texto de hoje temos a questão do fim dos discípulos, pois Jesus havia predito o martírio de Pedro. Mas sobre o discípulo amado, paira uma dúvida. É claro que o bom entendedor percebe que o discípulo amado morreu. Mas como foi, ninguém sabe. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor. Entre eles, João. Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas. O juízo final, a vida eterna. Tem lugar aqui e agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. A morte do discípulo amado, entretanto ocorrida, desconcertou muita gente e foi preciso esclarecer a sentença ambígua de Cristo. O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação das palavras de Jesus. Esclarece-se diante do testemunho de Pedro, o testemunho dos discípulos que Jesus amava. Testemunho que está na base do quarto evangelho. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. O nós indica a comunidade de discípulos que surgiu à volta do testemunho de João. Em algumas comunidades cristãs, hoje celebra-se a Vigília de Pentecostes. O profeta Joel é evocado com a promessa do derramamento do Espírito. Diz ele, derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. O dia a que se refere o profeta é o dia do julgamento, o dia grandioso e terrível. Paulo aos Romanos dedica o capítulo 8 para nos falar do Espírito que tudo move e dinamiza. Diz ele, sabemos que toda criação geme até o momento presente. Como que em dores de parto, e não somente ela, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para nosso corpo. Viver nessa condição é sempre estar aberto à ação do Espírito em nossa vida. E nossa vigília é completada com a reflexão do capítulo 7 do Evangelho de João, que também apresenta a promessa do Espírito sobre todos os que têm fé em Jesus. Estes podem se achegar a Jesus e matar sua sede nele. E a promessa é de que nesses rios de água viva, jorrarão do seu interior a ação do Espírito. Feliz vigília de Pentecostes. Um abraço no seu coração.